Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui na área, trazendo mais um vídeo de Free Fire E como você já viu no título, é a respeito do servidor avançado, galera Nós conseguimos acesso ao servidor avançado, já estamos aqui, já criei meu usuário Pode ver que a tela de login tá bem parecida com aquela tela inicial que era antes, antes da atualização A gente tinha essa tela aqui e parece que ela vai voltar, mano, olha só como é que tá Vamos entrar aqui no servidor, vou fazer um vídeozinho rápido primeiro, galera Lembrando que hoje, a partir das 15 horas da tarde, horário de Brasília A gente vai tá em live aqui mostrando mais novidades daquele servidor avançado, beleza? Então vamos ver, ó, de cara aqui você já vê algumas alterações, pequenas alterações no lobby Aqui na disposição aqui, ó, tem esse novo modo aqui que você pode convidar aqui Eu não sei como é que funciona bem isso ainda, eu ainda não entendi Você pode convidar aqui membros da guilda que estão online Nenhuma partida recente aqui, mas só que não tá funcionando isso aqui ainda Equipe rápida, você pode digitar aqui um código pra se juntar uma equipe Não sei ainda como é que funciona, depois a gente vai fazer Essa aqui é a primeira novidade que eu vi grande, assim, de diferente que tem aqui, né? Que é esse botãozinho aqui que vem aqui convidar, tá? É, outra coisa que eu vi diferente, vamos aqui na loja Já pra gente ver aqui algumas coisas bem novas que tem aqui No caso, temos a nova personagem que é essa aqui, tá? Vamos ver aqui o nome dela aqui, ó, o nome dela é a... Cadê aqui? Steffi, tá? Que é uma grafiteira profissional Como que ela funciona? Qual que é a habilidade dela, né? Muita gente foi falar sobre essa nova habilidade da Steffi Que ela é uma grafiteira, né? A gente viu até esse íconezinho Que é o pessoal lá do Free Fire News postou, né? Algumas coisas assim também É, o 4GOTFF também mostrou isso aqui Tá? Então é o íconezinho dela Dessa nova personagem, a Steffi Ela é bem parecida com o Álvaro, né? Grafiteira e tal, né? Então, e a habilidade dela é o quê? Criar um grafite que reduz o dano de explosivos em 15% E o dano de tiro em 5 por 5 segundos É bem interessante Vamos clicar aqui em comprar Será que já dá de comprar ela? Já vou comprar logo ela Só que não dá de comprar ainda o pacote dela Mano, eu queria comprar o pacote completo dela Mas ainda não dá Porque eu preciso de 1.999 Vou deixar para comprar depois o pacote dela Mas isso aqui, galera Outra coisa também Que tem no servidor avançado Que não vem para o servidor definitivo Você que já acompanhou o servidor avançado sabe Olha só É a questão De ganhar Essas premiações que tem aqui Isso aqui, galera É premiação só para o servidor avançado Missão de upar de nível Quando chegar no 25 Eu vou ganhar esse aqui 3.000 Vou ganhar 10 aqui Tá ligado? Entendeu? Isso aqui é só Para o servidor avançado Completar 3 partidas Vou ganhar 300 Completar 3 partidas No modo ranqueado Tudo isso aqui É só para cá Para o servidor avançado Depois, durante a live Eu vou fazer melhor E vou mostrar tudo no detalhe Tá beleza? Por enquanto eu vou passar bem rápido Aqui só para mostrar para vocês Deem os modos de jogos Voltou o Kalahari Modo completo Tá? Aqui nós temos Modo clássico bermuda Né? E o Kalahari Não tem É purgatório Aqui, mano Será que purgatório Vai sair? Não sei ainda Só sei que está desse jeito Aqui por enquanto Esquadrão antibombas Só que esse aqui Você precisa ter um level Para começar Tá vendo? Não sei qual que é o level ainda Tiro perfeito Também é outro modo Precisa estar no level Então hoje à tarde A gente vai estar fazendo tudo isso Então se inscreve E ativa as notificações Para você não perder o próximo vídeo Beleza? Vamos ver aqui Tem treinamento E tem personalizada Para você entrar na sala personalizada Ó Já temos duas Três Tantas salas personalizadas Aqui ó Vamos entrar aqui Uma personalizada Vamos ver Ó Interessante aqui Eu vou sair Porque eu quero mostrar para vocês A partida normal Tá? Então deixa eu sair Já tem alguém aqui Que já está me mandando um convite Beleza? Vamos fazer amizade aqui Porque a gente precisa fazer Umas salas Umas partes de amizade aqui Então vamos ver aqui Se convidar Eu já tenho um amigo aqui Para convidar ó Já posso convidar assim Agora Tiro perfeito Não deu Então vamos no Kalahari Vamos Kalahari aqui Deixa eu ver se consigo Chamar ele aqui O jogador está offline Não deu né? Beleza Tudo bem Vou entrar no modo clássico Kalahari Vou entrar nesse modo solo Vou mostrar para vocês Sorte Royale Sorte Royale Muita gente Vamos ver aqui Primeiros itens Depois a gente vê aquilo ali Sorte Royale Formas Gambioa Tá esse aqui ainda Giro grátis Deixa eu fazer aqui Eu tenho que conseguir Alguma skinzinha Porque eu estou sem skin nenhuma Arma Royale Incubadora Não vou gastar Porque eu quero comprar Nova personagem Então não vou girar nada Incubadora ainda está a mesma Diamante Royale Tá esse doidão aqui ainda Aquele mesmo lá Só que também não vou girar Porque eu quero Como falei Vou juntar para comprar Nova personagem Com o pacote dela Para testar ela Então os vídeos do meu canal Vai ser mais focado Na nova personagem Beleza Deixa eu pôr essa camisa aqui Só para não ficar sem roupa aqui Beleza Vamos lá Vamos entrar aqui No modo clássico Kalahari Deixa eu ver aqui Coleção O que tem em coleção? Tem Neo aqui Avatar Vocês estão vendo aí Se mudou alguma coisa? Vai comentando aí Se mudou alguma coisa galera E se você conseguiu entrar aí Já me chama Já me chama Meu Neo que é Mapontes mesmo Igual padrão Olha os pets Que tem aqui São os mesmos pets Não tem nenhum pet novo Por enquanto Não tem nenhum pet novo Cofre No cofre eu não tenho nada Tem aqui outros Beleza Deixa eu ver O que mais tem aqui Aqui as missões Não aparece Só quando eu estiver No nível 5 Que vai aparecer Por enquanto Só essas aqui Da guilda A guilda que eu estou Estou nesse serve Advência aqui E aí Nada a dizer Tem os membros aqui Só que não tem Estão tudo jogando Legal Beleza Torneio Desdog Tag Eu posso começar aqui Induo Aí os amigos estão aqui Aqui tá Eu não entendi bem Para que serve Então aquele botão Que tem ali embaixo Cara Ainda não entendi Quem sabe Algum outro YouTube Faz aí E mostra como é que funciona O jogador está offline Mas para mim não está Muito bem Vamos entrar aqui no solo Vou mostrar para vocês Como é que está o mapa Kalahari Ele está inteiro Está grande Ele não está pequenininho Ele está inteiro Ah Esqueci de mostrar as armas Depois eu volto lá Para ver se tem alguma arma nova Aqui o lobby Como é que ficou Já mudou Beleza Para a galera que joga Em emulador Você vai ter que reconfigurar Todo o seu emulador de novo Então Se você usa o MSI Play Faz que nem eu fiz Eu vou estar fazendo também Na live Mostrando como você vai fazer Para você reconfigurar O seu controle Beleza Então Mais uma vez Se inscreve E ativa a notificação Que hoje a partir das 15 horas Eu vou estar fazendo a live Mostrando aqui o servidor avançado Beleza Bora lá Vamos ver aqui Já tem E mano O cara já tem skin Os caras já estão jogando Desde a hora que lançou Eu acordei agora No susto aqui Para vir fazer o vídeo Para vocês Olha como é que ficou legal Os caras já estão com pacote Por enquanto Eu não estou vendo Aqui Já tem gente aqui Com a nova personagem Ainda estão sem emotes Porque não tem ninguém Mandando emotes ali ainda Os caras estão só jogando Para upar a conta logo E alcançar os levels O avião mudou Está vendo aí o avião Olha a diferença do avião Já está bem bacana Olha só que legal Ficou bacana Mas eu achei que Deveria mudar O estilo do avião Porque esse avião É meio Copy do PUBG O mapa Está aqui Está grandão Está incompleta Agora antes Era só a refinaria Outro seguro Condomínio aqui Que não tinha nome Agora já tem todos os nomes Aqui Cemitério de elefantes Que legal Submarino Pedra do baú Vamos pular aqui Em qualquer lugar Vamos cair bem no meio do mapa Por enquanto Só está entrando 20 pessoas No mapa Não está entrando Todo mundo Só está 20 pessoas No mapa Vamos cair aqui No condomínio Não tem um radar Então não dá para me saber Se está vindo gente Olha o gráfico do céu Olha mano Está bem Bem bacana Já está vindo uma personagem nova ali Outro caindo ali Eita Caraca Está difícil mano Porque eu estou Estou aprendendo aqui A jogar aqui Nesse modo aqui Nesse mapa Cai aqui Como eu disse Eita Já levei um dano Feroz E os caras Já estão finos Do fino Aqui nesse mapa Olha só mano Como ficou legal Esse mapa Ficou muito bonito Comenta aí O que você achou Desse novo mapa E agora Que ele está completo Ele não está mais Só aquele Pedacinho Que era Lá Quando ele veio Olha Já mandei um Para o saco Aqui De fama Esse cara Preciso achar Aqui um kit O cara Acho que devia estar Configurando o controle Quando ia ser emulador Para emulador Está muito ruim Para emulador Porque a gente não Tem que reconfigurar O controle Você só sabe Que tem que reconfigurar O controle Depois que você cai Depois que você está No mapa Que você vê Que tem que reconfigurar O controle Eu vi Só como eu já tinha Uma experiência Do outro mapa Então eu já sabia Mais ou menos Que tinha que fazer isso Então o que eu fiz Eu fiz logo antes Vou pegar essa M60 Deixa eu ver Olha mano Enquanto isso Vocês vão analisando O mapa Como é que está O mapa Estou meio perdido Estou correndo Ao Léo Olha o carro Correndo ao Léo Foi foda Estou correndo Aqui a Esmo Nossa Que chique Português do cara Se você soubesse Quanto tempo demorei Para decorar Essa palavrinha A Esmo Estou de zoa Bora lá Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui Uma mochila As armas Por enquanto Estão as mesmas Né cara Ainda não vi Nenhuma arma Diferente A mochila Aqui como é que ela está Mesma coisa Não mudou os íquitos Não mudou nada Por enquanto Aqui também Não mudou nada Nas configurações Vamos ver aqui Como é que está Opa As configurações As mesmas coisas Aqui está Bugada Aqui Está vendo Está amontoada Troca de arma Efeito visual automático Clássico Desligado Não sei o que é aquilo Coleta automática Sons Vamos aumentar aqui Baixar um pouco aqui Sensibilidade Deixo padrão Eu uso emulador Beleza A minha configuração Cara Do emulador Se vocês quiserem Depois A minha quase Não buga Vocês veem que a minha Não fica parecendo Joystick na tela A minha configuração Quase não buga Nossa Já tem um Zé Carrinho Só para chamar A atenção dele Estou de mochila 1 ainda O ruim desse mapa É que ele está Muito grande Ele está caindo Poucas pessoas Ainda não tem Tanta gente No servidor Então vocês viram Que só caiu 20 pessoas Aqui nesse mapa O que faz Que fica difícil Para você achar As pessoas E eu estou correndo Aqui que nem doido Aqui Vou ir só para o safe Aqui Não achei nenhum gelo Ainda Estou de colete 2 Capa 2 Eu queria achar Aqui uma M4A1 Ou uma SCAR Não achei ainda Estou achando Só XM8 Ele pode Na P40 Já tem Deixa o tanto De 30 Eu tenho aqui Vou deixar assim Porque eu vou Caso eu precisar Tirar assim Um Sony 12 Para pegar mais SMG Um saco de lixo Ali Olha lá Lá em cima Que top Será que dá De ir lá para cima Mano Do céu O mapa Ficou muito grande Esse mapa aqui Para quem for Completar a missão É bom Olha aí Tem uma escada É escada Isso aqui Deixa eu ver Se é uma escada Mas não dá De subir não Galera O vídeo está Ficando enorme Mas Eu vou postar Ele em todo Aqui para mostrar Para vocês Como é que está Mais ou menos Aqui as coisas Entendeu O mapa E tal A indicação Na tela ali Vamos ver se dá De mudar a indicação Igual dá No servidor normal Vamos ver Que é no HUD Cadê aqui Controle Isso HUD personalizado Aqui ó Vamos por bem Aqui no meio Da tela Aqui ó Bem grande Assim para a gente Poder ver Aqui ó Você sabia Que no servidor normal Está dando De fazer isso agora Depois da última Atualização Você pode mover Aquilo ali E a indicação Das pessoas Quando morre Ou quando você Equipa alguma coisa Na sua tela Opa Cai num drop Aqui Vamos lá Olha o cara aqui Ah velho O cara me matou Atropelado É a carrinha Da desgrama Quis ver É a carrinha Sacana Velho Da 4 God É a lenda Sacanagem Então vamos ver O que que deu Ali de coleta Mano Sacanagem O cara me matou Atropelado Olha o cara Chamando aqui Vou recusar Aumentei level 3 O que eu ganhei Aqui Skin da fama Ganhei um novo personagem Equipa rápido Caminho do mestre Aqui ó Como é Início de De servidor Acontece isso aqui Você ganha Essas coisas aqui Tá ligado Beleza Vamos fechar Equipe rápido Beleza Galera Por enquanto É isso aqui Eu vou parar o vídeo Por aqui Hoje na live Eu vou estar mostrando Ele completinho Mostrando todas As atualizações Que tem aqui Como é que tá E você Se quiser jogar Se você conseguiu Acesso aí Só me adicionar Tá Eu vou sair Dessa guilda Cara Porque eu achei Que essa guilda Aqui Nem sei se vai dar De sair agora Velho É não dá Vacilei Entrei nessa guilda Aqui ó Cadê os membros Aqui não tá aparecendo Tá bugado Depois eu vou sair Cria uma guilda aí galera E me chama aí Beleza Pra gente tá jogando Junto aí Ó As armas Esse aqui não É aqui em coleção Que eu falei Que ia mostrar as armas Vamos entrar aqui Nas armas rapidão Avatar Cache de loot Paraquedas Armas Aí Ah só Tá aparecendo Essa que eu comprei Equipado Mas não tá equipando Tá aparecendo equipado Mas não tá equipado Ixi olha Bugou Apareceu lá E não é de cima Agora Que louco Pranchas Veículos Emotes Deixa eu ver É na loja Que você vê Que as armas Enquanto é as mesmas As armas Que estão no servidor Normal BR Então é isso galera Comenta aí Qualquer coisa Eu vou estar respondendo No decorrer do dia E a tarde A gente vem pra live Beleza Gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve Se não for inscrito Ativa as notificações E eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Fui Fiquem todos com Deus Obrigado.